Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá o dinheiro aí Gostei da corrupção Me dá, me dá, me dá, me dá Já investiu, só investiu A fantasia Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá A tentação A tentação Seduziu a poesia Da volta do dia É oferta e demanda Pecado, a sensação da humanidade Senhor da dificuldade Sempre diz que é que manda Você perdeu Aquela gente oprimida E sem paz Perdeu meu bem Pobre fortuna Dobres ideais Me dá, me dá, me dá, me dá Coloca, volta e a filha A de mesmo na prisão Trata, capricho, levanta a moeda E o homem escorrega Mete o pé da ambição Troca, toca, ei! Na beira da praia Troca, toca, ei! Na beira da praia O espelho se focar O negócio é o mercado Ouro do mercado O tempo é o outro mercado Tempos modernos onde vidas valem menos Ou as ações não representam o time de tempo Roda a gira A roda gira A roda gira por mais forte O povo sem a sorte De virar o jogo que o destino fez Tem parque Recolhado no dinheiro E o povo brasileiro Nada por migalhas Outra vez Se é pra provar Um porquinho pode até ser ritual Recebe o estilo Com cascada, o movimento No espaço, se virá E terá fim Sentimento não tem preço Tem valor Eu não perco, não empresto O meu eterno amor Me dá, me dá, me dá Me dá, tiraí Você da produção Me dá, me dá, me dá Pra investir no sonho Investir A fantasia É a vida da Bahia Me nota nessa bateria Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Você da produção Me dá, me dá Me dá, me dá Pra investir no sonho Investir A fantasia É a vida da Bahia Me nota nessa bateria A tentação A tentação Você recrutiu a poesia Na volta todo dia É a homenagem que manda É a homenagem que manda Pecado, capital, capital Senhor da desigualdade Sempre diz que ele manda Porque ele é meu Aquela gente oprimida